Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralegamer de volta e hoje mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem e hoje estamos aqui, ó, tá vendo? Ó o cachorrinho, coisa linda aqui do tio, ó, coisa linda. Alguns vídeos, galera, eu estou fazendo aqui pra tá facilitando a vida de vocês, tá? Mas é o seguinte, deixa eu aqui, acende a luz aí, fi. Obrigado. Eita, galera, lembra do terremoto que eu falei no outro vídeo? Vai começar a dropar itens, cara, sim, porque começa a tremer geral e começa a cair itens pra tudo quanto é lugar, mano. Olha lá, ó, madeira, pedra, que isso? Silex, opa, ó, gema azul, obsidian, começa a cair tudo, cara, então... Eita, chega aí, vem atrás de mim. Tudo que vocês... Ó, tá ouvindo, ó, vai, ó, cai, ó, tá vendo esse barulhinho? Vai, tim! Quer dizer, são itens que vão caindo, então toda vez que tiver terremoto vocês fiquem atentos, tá? Que vai cair item. Logicamente que não é um absurdo de item, não são itens exagerados, mas vai cair, cara, vai cair, tá? Então isso daí ajuda você em farm de alguns itens, né? Por exemplo, aí, obsidian, alguma coisa aí caiu, você vai recolhendo, cara, foda-se, vai recolhendo. Caiu, pega. Olha, tá ligado? Vai pegando, vai pegando, vai pegando. Olha lá, madeira e tal, aqui, ó, tá vendo? Ó, ó, madeira, vai caindo lá de cima, lá do céu, vai caindo tudo, cara. Então, todo terremoto que tiver, fique bem atento, beleza? Mas o intuito do vídeo não é isso, cara. Vocês têm essas baterias, cara, que eu tinha mostrado pra vocês em outro vídeo, né? Que, no caso, são as baterias recarregáveis pra tá colocando em todo quanto é tipo de item que usa bateria. Assim, você coloca lá, são um sistema aí, se você não ter gerador, ela vai tá utilizando ela de boa, tá? Mas, só que vocês podem ver que eu tô com todas elas descarregadas. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Ah, não sei esses negócios aqui, mas isso aqui é a vareta luminosa, né? Então, não esquece isso daqui. Vamos aqui nas baterias recarregáveis, cara. É o seguinte, tudo tem um tempo de iluminação. Como ele tá vendo aqui, ó, o bichinho, ele tá acabando a bateria dele, cara. Tá acabando, tá ligado? Tá acabando. Então, quer dizer, automaticamente vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais acender. Vai ter que esperar carregar. E mesma coisa isso aqui. Esses, vamos dizer, eu vou chamar de vagalume, cara. Eu vou chamar de vagalume, né? No caso, isso aqui é o glow bug, né? Ou, no caso aí, os lightning bugs, né? Então, eles são os vagalumes. O que vocês são? Vocês vão atrás dele agachado? Pode ir de pé também, mas tem que aparecer uma opção aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, opção, ó. Ó, revest charge. Quer dizer, pegar as 500 de bateria que ele tem. Porque ele tem uma bateria também, ó. Você vem aqui. Pronto, peguei, ó. Olha o jeito que ele faz. Ele dá uma carregada com a bunda e sai louco. Fala, filho de uma égua. Tirou minha energia, né? Socou o dedo no meu rabo e tirou minha energia. Mas, ó, o que aconteceu aqui, ó. Uma bateria com 500 de carga. Sim, vou fazer de novo. Estou com uma bateria no inventário. Agora vamos ter mais uma aqui. Quer ver? Pronto, ó. Peguei a bateria dele, tá? E estamos com duas baterias. E assim por diante, ó. Dá uma olhada aqui. Deixa eu chegar aqui. Pronto, peguei de novo. Olha que bichinho bonitinho, cara. Então tá aqui. Beleza, três baterias. E como que vocês vão respawnar ele com o level que vocês quiserem? Tá aqui, ó. Vocês vão colocar GM Summon. Aí vocês vão colocar... Abre aspas. Dá um espaço. Light. Bug. No caso, underline. Character. Underline. Base. BP. Underline. C. Fecha aspas. Espaço. 150. No caso, esse 150 é o level, tá? Eu quero um level 8.000 aqui. 9.000. 900. Vai, vamos colocar aqui. Pronto. Olha lá. Level 900. Só. Que eu não sei como é que funciona, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou respawnar um. E vou dar um Force Thumb só pra ver o que acontece. Só pra ver. Vamos ver o que que pega. Não, não é Force só. É Force Thumb, né, metralha? Vamos dar um Force Thumb. Eu quero ver o que que acontece. Logicamente que eu não sei se ele é tamável, galera. Beleza. Vamos lá. Cadê ele? Tá aqui. Caraca, velho. O problema é esse, né? Eu consegui parar esse fio de uma égua. O problema é esse. Vamos parar ele. Mano, o cara é difícil. 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 Vamos ver se ele vai vir. Caraca, velho. Volta aqui, ô fio de uma éguinha. Domou? Não doma, cara. Aí, domou. Pronto. Beleza. Ele domou. Eu não sei o que que ele faz agora. Se ele fica parado. O que acontece. Não sei se... Eu acho que ele fica... Para aí, cara. Olha, ele parou. Ele parou. Eu vou pegar a bateria dele. Só para ver o que que ele faz. Pronto. Ele está ali. Está sem bateria nenhuma. Vamos ver se ele... Oxe. Vazou, velho. Eu acho que ele não é muito legal esse bichinho assim, não. Segue eu. Vou colocar ele e deixar me seguindo. Só para ver. Aí, fica lá. Mas ele vem. A bateria dele não está carregando. Então, eu acho que esse bicho aí não é tomável, galera. É só para vocês estarem pegando a bateria mesmo. Está ligado? Ah, ele pousou agora. Boa. Ah, ele está recarregando, galera. Está recarregando a bateria. Possa ser que ele seja um sistema bom para vocês estarem... Utilizando ele. Utilizando para estar tendo a bateria básica. Vocês podem estar utilizando ele para estar recarregando. Então, é muito bom isso daí. Um bichinho muito bom. Básico para vocês aí estarem fazendo a sua... A sua bateria básica aí, né, mano? Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar aqui para mostrar ele aqui para vocês verem, ó. Show de bola, cara. Deixa eu pegar uma posição melhor aqui. Porque eu quero fazer uma thumb bem bacana, cara. Quero fazer uma thumb bem bacana, mano. Vamos lá. Olha a thumb bonita, ó. Aí, ó. Boa. Tamo junto. É nóis. Valeu o Metal Game com mais um vídeo para vocês. Prontano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.